Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Rádio Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia adere ao programa Time Brasil. Prefeitura realiza curso para confecção de absorventes íntimos reutilizáveis. Zoológico Municipal recebe nova onça parda. E ainda, Arraiá do Ceais reúne idosos em tradicional festa junina. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia agora faz parte do programa Time Brasil, uma iniciativa da Controladoria Geral da União. Isso mostra que, mais uma vez, a administração municipal está empenhada em adotar práticas contra a corrupção, promover a transparência, a participação social e o acesso à informação e integridade. Com essa ação, Uberlândia se tornou a primeira cidade de grande porte de Minas a aderir ao programa neste ano. O prefeito Adelmo Leão destacou a importância de mais esta ação municipal. Nós, homens públicos, temos que ter transparência naquilo que a gente realiza. Eu já disse várias vezes, vou repetir, todas as ações da Prefeitura estão no portal da Prefeitura. Qualquer cidadão pode acessá-las a qualquer hora. Nós vamos agora avançar mais ainda com a CGU, com o Ministério Público e aperfeiçoar nossas ações. Para fazer parte do programa Time Brasil, a Prefeitura de Uberlândia produziu um diagnóstico com 19 ações, que serão implantadas de acordo com as metas do programa. A superintendente da Controladoria Geral da União em Minas Gerais, Moisa Andrade, esteve no evento de assinatura e comentou como ele funciona. É um programa conduzido pela CGU em âmbito nacional e o objetivo é realmente estimular e apoiar os municípios no sentido de desenvolver melhor a transparência, a integridade, a participação social, vários temas de grande relevância, tanto para a gestão quanto para a sociedade. A CGU, então, participa desse programa de uma forma colaborativa. A adesão é feita por parte do município, o município que faz a opção por participar desse programa e tudo é construído de uma forma em grande parceria. O Time Brasil segue os princípios do governo aberto, que se refere à promoção de projetos e ações baseadas em transparência, prestação de contas, participação do cidadão, tecnologia e inovação. O promotor de justiça, Luiz Henrique Borsari, participou do evento e elogiou a iniciativa da Prefeitura de Uberlândia. Parabenizo novamente a Prefeitura Municipal, parabenizo também a Controladoria-Geral da União em Minas Gerais pela iniciativa e pelo convênio assinado. Uberlândia está de parabéns e o povo merece isso mesmo. O povo merece ter conhecimento e merece ter boas práticas. Prefeitura dá início a curso de Confecção de Absorventes Íntimos Reutilizáveis. Um curso sobre Confecção de Absorventes Íntimos Reutilizáveis foi ministrado ontem pela Prefeitura de Uberlândia como parte do Programa Biossocial, Ação que Traz Dignidade. O treinamento foi oferecido para instrutores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e faz parte das ações sobre dignidade menstrual. O curso aconteceu na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga e o conteúdo será repassado para 15 detentas para desenvolver a qualificação, a reintegração social e profissional das mulheres reclusas. Com essa iniciativa, Uberlândia se tornou a primeira cidade da região sudeste a implantar a capacitação com a tecnologia dos absorventes reutilizáveis. A ação também traz conhecimento sobre o corpo e a saúde feminina, além de reduzir o impacto ambiental. A co-fundadora da Hairself e especialista em tecnologia e inovação social, Raissa Asman Kist, que ministrou o curso, comentou com a gente sobre a importância dessa iniciativa. É importante elas terem essa autonomia do corpo para poder definir, escolher o protetor menstrual que faz mais sentido diante das necessidades do seu próprio corpo. Então, essa autonomia que também é uma autonomia para escolher o seu próprio protetor menstrual, entender como tem mais qualidade de vida menstruando. E o absorvente vem com essa intenção de algo que está aí como uma inovação, uma tecnologia de tecidos que promove mais bem-estar, conforto, qualidade para elas. O Zoológico Municipal está com uma moradora nova, é a Chiara, a nova onça parda que chegou recentemente ao espaço. A nova felina ficou primeiro no centro de triagem e reabilitação em Patos de Minas durante o ano de 2020, com poucos dias de vida após ser encontrada sozinha. Em Patos de Minas, ela recebeu atendimentos de médicos veterinários e passou por alguns procedimentos para garantir uma melhor saúde. Após a análise, o Zoológico Municipal de Uberlândia foi escolhido para ser a moradia definitiva de Chiara. No local, a onça participará de programas de educação ambiental e banco genético em Cativeiro, contribuindo para a conservação da espécie em vida livre. O tradicional Arraiá dos Ceais está de volta. Após dois anos suspenso por conta da pandemia de Covid-19, finalmente a grande festa junina dos idosos atendidos nos Ceais aconteceu ontem, no estádio Ayrton Borges. A comemoração foi organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Teve quadrilha, música ao vivo e comidas típicas. Cerca de 800 idosos participaram da festa, vestidos a caráter e dando um show de alegria. A dona Arisonilda de Moura Vera participou do Arraiá e foi uma das mais animadas. É assim, hoje eu estou muito feliz, muito ansiosa. Quase não chega essa hora de nós dançar, porque eu estou precisando de remexer, balançar o esqueleto e fazer tudo de bom, tudo que nós temos de direito. Início de mês, o IPREMO já está fazendo recadastramento anual e obrigatório, conhecido como prova de vida de seus aposentados e pensionistas nascidos no mês de julho. A sede do IPREMO fica na rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro da cidade. É preciso levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. Quem não puder comparecer no IPREMO por razões de saúde, pode agendar a sua visita pelo telefone 3239-6700. Vou repetir, 3239-6700. O DEMAI apresentou ontem os novos veículos que vão reforçar os atendimentos em serviços de manutenção nas redes de água e esgoto. O incremento da frota conta com 40 motocicletas, 7 caminhões, 5 retroescavadeiras e 1 caminhão com endaste hidráulico. Com estes novos veículos, a população terá um serviço ainda melhor prestado pelo DEMAI. E para encerrar esta edição, a gente tem um convite especial. Daqui a pouco, às 4 da tarde, aqui no Centro Administrativo, começa o Arraiá do Servidor. Primeiro vai ter a apresentação da quadrilha dos idosos do CEAES. Depois, todos os servidores vão poder participar das danças, mostrando muita alegria e gingado. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calhman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. E para os servidores, até logo. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.